Três razões para brasileiros fugirem do Brasil e virem trabalhar a bordo dos navios de cruzeiros de luxo pelo mundo. Um, para fugir do custo de vida no Brasil. Viver no Brasil é caro demais, quando você começa a pensar na acomodação, na alimentação, nos transportes, nos impostos e tudo mais. O Brasil é um dos países mais caros que não são países desenvolvidos, ou seja, a gente gasta como se fosse país desenvolvido, mas tem uma qualidade de vida. Segundo, fugir dos impostos. O Brasil também é um dos países que mais se paga imposto no mundo, mas esses impostos, como sabemos, não voltam em serviço de qualidade para a população. E terceiro, para fugir de crises econômicas e políticas e da desvalorização da nossa moeda. Infelizmente, estamos num país emergente e a nossa moeda é fraquinha, ela perde valor muito rápido ao longo dos anos. Agora, imagina se você puder receber o seu salário em moeda forte, emitida por um país rico e que não perde o valor como o real. Eu estou falando do dólar, é o nosso caso aqui, a bordo dos cruzeiros, nós somos pagos em dólar. Meu nome é Diogo e eu ensino pessoas como você a ganhar um salário em dólar e viajar o mundo trabalhando a bordo dos navios de cruzeiros de luxo como eu. Para saber mais como funciona essa oportunidade profissional, participe da Jornada do Futuro Tripulante, um evento online que eu estou organizando com muito carinho, que pode abrir as portas do mundo para você também. Toque aqui abaixo para se inscrever, deixe o seu e-mail e siga o grupo de avisos no WhatsApp para não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê na primeira aula da Jornada do Futuro Tripulante.